Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu me acordei pensando o que eu queria fazer Tô entrando para o funk, seguindo adiante Pensando no meu futuro, o que iria acontecer Se iria estourar pro funk, ou se há tempo perder Mas eu tô correndo atrás, parada que eu não vou ficar Seguindo diariamente, para o futuro alcançar Eu vou caminhando pra frente, pensando no que eu quero Seguindo meu coração, meu instinto diante disso Eu vou caminhando pra frente, pensando no que eu quero Seguindo meu coração, meu instinto diante disso Eu me acordei pensando o que eu queria fazer Tô entrando para o funk, seguindo adiante Pensando no meu futuro, o que iria acontecer Se iria estourar pro funk, ou se há tempo perder Mas eu tô correndo atrás, parada que eu não vou ficar Seguindo diariamente, seguindo diariamente Seguindo diariamente, para o futuro alcançar DJ Ruido é o fenômeno O terror dos modinhas Me acordei pensando o que eu queria fazer Tô entrando para o funk, seguindo adiante Tô entrando para o funk, seguindo adiante Tô entrando para o funk, seguindo adiante